Música Na curva, na velocidade que ele vem, eu jogo ele na parede, eu não tenho o que fazer É só tirar o dedo do acelerador, filho É, eu tô tirando o dedo do acelerador Mas tá pondo o dedo aonde? No Ai pai, para Até o Café Gamer não tá desenrolando mais, até explodiu agora O Café, né? Olha, eu tô visando a você Parem com isso, pode ter alguém nos olhando Aí Edu, me ameaçando, nós que é de Minas, Edu É, nós é de Minas, é Mas é de Minas, pode, é de Minas Não, deixa quieto, desgraçado Dá mesmo um pouquinho das corridas do Hugo, tio Olha lá, olha a descrição lá Eu só leio coisas que me interessam Beijinho para o Paulo Grande Tadinho, tipo solteiro, não conseguiu jogar Graças a Deus Graças a Deus Amém? Graças a... Aleluia Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Não, não põe nós nessa daí não, Dinox Tá... Chega o saque dos caras, a gente tá bem pra caramba Lógico que a gente tá bem, cara A gente é bicha, quer dizer, a gente é São Paulino, cara A gente é... A gente é... Aqui nós é independente, Dinox Nós é torcida... Nós é brabo, Dinox É de machos, né? É bicha lá, pode a cabeça Não, eu sou São Paulino, tio Cê é doido, cara Bonita É bicha É bicha Mentiroso Vou desgramar que você acerta Eu quero uma... Oi, eu quero filha, ó meu Ah, meu Eu não tô com o carro Ah, se fudeu Ué, a seta tá mandando... Ah A seta tá mandando ir pra um lado, mas tá fechado Seta lazarenta Vai pela seta da... Que checkpoint, não Vai, Juliano, vai com ele, Gé Tchau E a cachaça vai te matar se você nos converter Meio acelerador? E o quê? É, vai meio... E vai virando... A roda Ai, o primeiro porra de feno que já enrosca, cara Se eu passar pra abrir em C... Vai, vai, vai Eu vou esperar o de nós Aê, boa Pera aí, irmão, não derruba não Aê Não, viado Não É, o bebê Bobão ali Agora você rola Bobão Eu sou Bobão Pega Que bato, o quê? Sai daí Bate não, bate não, bate não, roubadinho Olha o bicicleta Ai, é, que maldade, meu Mas não precisa, o Gé Não tem, tá aqui na frente Tá jogando com quem aí, com bicicleta? Não tem, não, ganhou e tal Tá jogando com bicicleta de certo Caralho, espera aí, porra Olha quantos, cara Bem feito, Massa, eu descontei Mostra Nossa, passei reto de Massa Hum, eu gostei assim, amostradinho Hum, vou fazer logo sua passagem Falta o freio e sobrou na cuiva Pega ali a ferramenta, ó Olha que burra Ai, você pôde Ai, isso tem que restaurar, daí vem e tira essa bosta Ah, não, 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 não faz isso Mas o carro faz sozinho, cara Já é vício dessa desgrama, esse cracudo do buraco Ai, gente, olha, olha Cara, é aí, cara Cada tem hora aqui no meio Olha Olha, você tem que ir querendo derrubar, eu É uma viagem Não, é filho dessa Ó, sou Diego, o senhor Diego saiu Você até ouviu uma live, ela fala que se mudou daqui Ai, sou Diego Ai, cai Não, Beto Cara, o Beto, o Beto, o Beto é um Lorde, man, cara O Beto, ele é Picha É picha Vai, Damásio, vai, Damásio Olha só Meu Deus, cara Olha o meu caminhão, descalinhado Essa porra aqui não tem freio, caralho Olha, ele gosta É que ele gosta de ficar atrás do Gé Não tem, sem a rodinha não vai, cara, essa merda Olha, a desgrama do pato, cara, você acredita? Ah, eu vou morrer Lá vem o pato Gente, olha, o cara me as duas rodas, as três Três Não, sério, cara, isso não existe O carro tá sem três rodas Como eu vou sair? Ô, o cara tá fazendo de jogo aqui, ó Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo Eu não estou Suportando mais Eu estou no limite, Brasil Ah, eu não vou brincar mais, não Ô, quem tá em cima aqui, cara? Não dá pra ver Não dá pra ver oi 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 oi